Solte algumas beijas do seu interesse através dos elogios. Faça contato visual e sorria. Observe a linguagem corporal dela no momento da paquera. Faça um teste segurando a mão ou passando o braço pela cintura da garota. Faça o consentimento dela para beijá-la. Segure a mão da garota ou passe seu braço pelos ombros dela. Relaxe os lábios, mas sem fazer beijinho. Aproxime o rosto do dela e incline levemente a cabeça. Feche os olhos como se estivesse prestes a beijá-la. Cole seus lábios aos dela por não mais de 4 segundos. Afaste-se um pouco e observe a linguagem corporal dela antes de partir para outro beijo. Alterne o lado que você inclina a cabeça. Dê um beijo no rosto dela como sinal de afeto. Levante-a do chão no momento do beijo. Experimente dar um beijo de língua. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Tchau. 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 Tchau.